Oi pessoal, tudo bem? Existe um grande épico indiano chamado Ramayana. Ali encontramos a história do príncipe Irama e outras personalidades. Primeiramente eu peço que você curta o vídeo, assine o canal e comente para sabermos o que você está achando da história. Na dinastia vinda de Surya, o deus do sol, teve um descendente chamado Vaivasvata Manu. Esse Manu foi o primeiro governante da humanidade. Ele teve um filho chamado Ikshuaco, que era seu filho mais velho. Ikshuaco construiu a cidade de Ayodhya, às margens do rio Sarayo. Desde então, Ayodhya permaneceu a capital de todos os grandes e gloriosos reis nascidos na dinastia solar, tais como Harichandra, Sagar, Barirat, Dalip, Ragu, Aja e Dacharata, o grande, e o próprio Sr. Rama. Com o passar do tempo, a dinastia solar ficou famosa com o nome de Dinastia Ragu. Isto porque o grande imperador Ragu deu tudo em caridade às pessoas do seu reino e só ficou com as roupas do seu corpo. E ele ficou muito famoso por essa qualidade de renúncia. O grande Dacharata era neto do famoso rei Ragu. Ele herdou todas as virtudes de seus grandes ancestrais e teve muitas qualidades próprias. Ele era tão nobre que não tinha inimigos. Ele foi um rei rico e sábio, tão quanto os sábios que viviam na floresta. Dacharata tinha apenas um arrependimento. Ele era casado há anos com três esposas e não foi abençoado com o filho. Um dia, o sábio famoso chamado Rishyashinga foi convidado para realizar uma cerimônia para gerar um filho para o rei. Este Yagya, cerimônia, estava acontecendo em Eyoja. Enquanto isso, os semideuses do céu estavam a amar as margens do mundo espiritual, implorando ao Sr. Vishnu que nascesse no palácio de Dacharata, pois ele estava realizando um grande sacrifício para ter progene. E esta era a melhor das cerimônias. Por outro lado, o planeta Terra estava virando uma residência de milhares de rakshasas. Um tipo de demônio, fantasma, antropófago. E isso estava causando grande peso para o universo. Caso o Sr. Vishnu aparecesse no planeta, seria de grande alívio para todos. Como o Gui foi derramado no grande fogo sagrado, as chamas subiram até os planetas celestiais. Apareceu ali, naquela cerimônia das chamas, uma figura brilhante segurando uma tigela em sua mão. Essa personalidade ensolarada chamou o rei Dacharata pelo nome e disse Os devas estão satisfeitos com você. Aqui está Paiasam, o néctar divino, enviado pelos semideuses para suas esposas. Se elas tomarem esse néctar, nascerão grandes heróis em sua dinastia.